Seis melhores compras da Shopee para sua casa. A última é perfeita. Começo com este conjunto de seis copos furta-cor belíssimo. A segunda é esta bandeja chiquíssima. Claro que não poderia faltar a jarra de vidro com fio de ouro no estilo diamante. E para combinar, os belíssimos copos que ficaram um escândalo de lindo nesta composição. E os famosos potes que são similares aos da Zara Home. Não tem defeito nenhum, além de serem muito mais baratos. São herméticos, mega estilosos e ficarão um charme na sua cozinha. E por fim, eu te mostro este kit de talheres para churrasco da Tramontina. Tramontina, você já sabe, marca espetacular e preço excelente. Dá uma olhada na mesa posta que eu criei para um churrasco delicioso. Eu amei! E vocês, de qual compra vocês mais gostaram?